Faz um desejo. Uau, Patatinho! Quantos brinquedos! Tem de tudo, Patatá. Parece até sonho de criança. Bicicletas Caloi. Arro 16. São 269 ou 27 mensais cada. Barbie. Escola de princesa. Vestido que transforma de colegial para princesa. Só 10 mensais. Coneca Minha Baby Alive. Que fala, come e faz caquinha. Só 20 mensais. Criança gosta de ganhar brinquedo. E brinquedo é no Magazine Luiza! Tchau!